Alecrim Alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Alecrim, alecrim, miúdo que nasceu no campo perfumando tudo Alecrim, alecrim, miúdo que nasceu no campo perfumando tudo Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria Não me ver assim chorando Não me ver assim chorando Sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sapo, cururu, na beira do rio Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rei de uma maninha para o casamento Sapo, cururu, na beira do rio Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rei de uma maninha para o casamento 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 E aí